Por esse cara eu ponho a mão no fogo E é nesse cara que eu voto de novo Porque esse cara eu sei que é do bem Não faz acordozinho, nem vai dar de ninguém Pra senador é quem? 1, 3, 1, é suplice 1, 3, 1, é suplice 1, 3, 1, é suplice 1, 3, 1 Honestamente, o melhor Sem maldade, meu, o melhor